O livro de Êxodo, no seu capítulo 14, a partir do verso 1º, nos diz Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi Airote entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o faraó ao seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os carros e carros de faraó e seus cavalarianos e o seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-airote, de fronte de Baal-zefom. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, Que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aqui encontramos essa recomendação de Moisés. Nunca mais os tornareis a ver. Podemos dizer que isso foi o penúltimo olhar, Porque o último olhar do povo de Israel para com os egípcios Foram ver os egípcios sendo naufragados no Mar Vermelho. O olhar, nós sabemos que muitas das vezes tem uma comunicação. O olhar, ele nos mostra os sentimentos das pessoas. Muitas pessoas se comunicam com o olhar. O olhar é uma das formas de conhecermos se uma pessoa está falando a verdade ou a mentira. E aqui, neste caso, este exemplo, Aonde nos mostra que nós devemos andar pela fé. Não um andar cego, sem visão, Mas um andar pela confiança em Deus. Israel estava indo para Canaã. Finalmente recebeu a permissão de faraó de deixar a terra do Egito. Quatrocentos anos de escravidão Que deixaram marcas na vida do povo de Israel. Decisões que precisavam ser tomadas. Só que existia muito medo. Medo de avançar. E aqui o Senhor dá, nesses versos lidos, Uma orientação estranha. O Senhor diz para Moisés, no verso 2, Fala aos filhos de Israel que retrocedam E que acampem de fronte de Pi Airote. Uma orientação que deveriam retroceder. Deveriam acampar. Deveriam parar. Muitas das vezes estamos avançando, Mas é necessário retroceder. É necessário fazer uma reflexão. Analisar a situação que nós estamos vivendo. E assim, nós vemos que As reações das pessoas Que não conhecem a Deus Podemos ver suas estratégias. E no verso 3, Nós vemos que a interpretação de faraó Foi com que o povo de Israel Estava iniciando uma derrota. O povo estava encurralado. Diz o verso 3, Então o faraó dirá Aos filhos de Israel Estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Assim também pode acontecer Na nossa vida espiritual. Pessoas que querem destruir A nossa vida espiritual Quando vem alguma situação ocorrendo Pensam que nós estamos desorientados. Estamos perdidos. Mas quando estamos na direção de Deus Deus está no controle. Nós sabemos o momento certo De avançar. Às vezes precisamos retroceder. Existem muitos faraó nesse mundo. Existe muito Egito neste mundo. E precisamos estar no momento certo No momento de Deus Para que possamos avançar. O povo estava sem lutar Há quatrocentos anos. No capítulo 13, verso 17, diz Tendo o faraó deixado ir o povo Deus não o levou pelo caminho Das terras dos filisteus Posto que mais perto Pois disse Para que porventura O povo não se arrependa Vendo a guerra E torne ao Egito. Então o povo Ele não estava preparado Para a peleja. Assim também Muitas pessoas estão na igreja E são pessoas que não estão preparadas Para as guerras espirituais Gente que está foita nas igrejas Não estão preparados Para essas lutas E às vezes precisamos parar Retroceder E o estado de espírito do povo Era um estado de temeridade Diz o verso 9 Perseguiram-nos os egípcios Todos os carros e carros de faraó E os seus cavalarianos E os seus exércitos E os alcançaram Acampados junto ao mar Perto de Piairote De fronte de Baal Zephon Existia Esse estado de espírito Do povo E agora O povo Estava com medo A fúria de faraó A reação A ameaça E a reação do povo Olhando para aquele exército Que vinha ao seu Incauto Eles Nos diz no verso 10 E chegando faraó Os filhos de Israel Levantaram os olhos E eis que os egípcios Vinham atrás deles E temeram muito Então os filhos de Israel Clamaram ao Senhor Olharam Com um olhar De desconfiança Um olhar de desespero Um olhar sem fé Um olhar De medo E Nós encontramos Nos versos 11 e 12 A interferência Que Eles fizeram Contra Moisés Disseram a Moisés Será que Por não haver Sepulcros no Egito Que nos tiraste Tiraste de lá Para que morramos Neste deserto Por que nos trataste assim Fazendo-nos sair do Egito Não é isso O que te dissemos No Egito Deixa-nos Para que sirvamos Os egípcios Pois melhor Nos fora servir Aos egípcios Do que morrermos No deserto Faltava Uma sintonia Com Deus Sua Comunhão Com Deus Era uma Comunhão Comunhão Superficial Olhar Para Os problemas Produz Em nós Angústia Medo Como aconteceu Com o povo De Israel Estavam Sem esperança Nenhuma Estavam Praticamente Próximos Da morte E aí Nós vemos Moisés O líder Ele pôde falar Moisés Porém Respondeu Ao povo Não temais Aquietai-vos E vede O livramento Do senhor Esperai O livramento Do senhor Que hoje Vos fará Porque os egípcios Egípcios Que hoje Vedes Nunca mais Os Tornarei A ver Essa seria Essa seria A penúltima O penúltimo Olhar A penúltima Vez Que o povo De Israel Olharia Para Os egípcios Nós Também Muitas das vezes Olhamos Para uma dificuldade Para um problema E ficamos Amedrontado O olhar Que talvez Prezado Ouvinte Você esteja Fazendo Agora Qual é o olhar Que te Ameaça Qual é o olhar Que te deixa Com medo Perplexo Um olhar Que te deixa Com angústia Você Tem que olhar Para a dependência De Deus Saber que Deus Está no controle De todas As coisas Não seja Tímido Fraco Deus Não nos chamou Para a derrota Mas Deus Tem nos chamado Para uma grande Vitória Por isso Mesmo que você Passe para uma Dificuldade Por uma dificuldade Muito grande Essa dificuldade Tenha certeza Na sua vida Que pode ser O penúltimo olhar Porque daqui Para frente Se você Confiar em Deus O seu último Olhar Será um olhar De vitória Um penúltimo Olhar Numa situação Da família Uma situação Que você Esteja vivendo Dentro da família Uma separação Uma situação De doença Olhe Para o Senhor Jesus Cristo Um olhar Um penúltimo olhar Para a vida Para o trabalho Para uma situação Complicada Faça Como Moisés Fez Este será O último olhar No verso 30 Deste capítulo 14 Nós lemos Assim o Senhor Livrou Israel Naquele dia Da mão Dos egípcios E Israel Viu Os egípcios Mortos Na praia Do mar Este foi O último olhar Eles puderam Contemplar A vitória De Deus Que hoje Também você Possa ter Este último olhar Da vitória Que Deus Pode trazer Na sua vida Não permita Que os olhos Enfraqueçam O seu coração Não tenha medo Não tape Os olhos Deus Deus luta Por você Está ao seu lado E assim O Senhor Pelejará Por vós E vós Vos Calareis Que o Senhor Ele é O guerreiro divino Ele é o Senhor Das batalhas O Senhor Dos exércitos E Ele É que dá A última palavra Que Deus Possa te abençoar E que você Olhe Para o Senhor Jesus Cristo Olhai Para Cristo Todos aqueles Que olharem Para Cristo Serão salvos Porque Ele É o autor E consumador Da nossa fé Senhor Que os nossos Ouvintes Apesar De olharem Para as suas Dificuldades Possam estar Olhando Para o grande Libertador Que é o Senhor Jesus Cristo Colocando as suas Fé Ó Deus Na pessoa Bendita Do Senhor Jesus Para que recebam O grande Livramento Recebam A grande Vitória Que somente O Senhor Pode conceder Nós Oramos Agradecidos Em nome Do Senhor Jesus Amém Amém